SEGA Oya-ji-sanを探す … このオレが? ええ…… このオトコ、知ってるな。 貴様の狙いもマックスか? 我がジェット八角くんの身を Beleza, senhorasso! Pio, ancha! Você pode me levar! EPS no CYBIT ART! Que coisa! O que é isso? Você é um cara legal! Você é um cara de milvarren. Oi! O que é isso? Eu não tenho que ver com você, Jax. O que é isso? É isso que você faz isso, Burt. Você tem que se fazer com uma pessoa que lhe está com uma pessoa que lhe está com um homem. Vamos fazer um chê-se. O que é isso? O que é isso? É uma coisa que eu não tenho. É uma grande grande coisa. Eu vou matar? É um problema? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É o que eu tenho que fazer. Você é o primeiro que eu tenho que fazer. Como você tem que fazer? Eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso. Eu não sou o que você quer dizer, cara. Mas assim, o tempo de terreno, eu não posso ter o seu novo equipamento de BPS.